O book haul de Natal e já agora aviso já a navegação que arranjem uma bebida quente ou fria dependendo daquilo que preferirem, porque isto vai ser um vídeo um bocadinho longo, muito longo, muito, muito longo. Ora bem, vou começar por o livro que eu recebi no Amigo Secreto, o Apai Natal Secreto, não me recordo o nome, organizado pela Sofia do The Daily Masses e pela Corina do Reino, O Meu Reino da Noite. Portanto, o livro que eu recebi foi Quins de Caça, juntamente com este postal, que foi a Marcia que me enviou. Isto é um policial, Jorn Lierhorst. Por acaso, é engraçado que eu já tinha visto várias vezes este livro e tinha ficado com curiosidade, porque acho que esta capa, para mim, é apelativa. É um policial escandinavo, norueguês e recebeu vários prémios, olha aqui estes prémios todos. Também me fez lembrar um bocadinho da tirinha com o thriller do ano. Este se calhar já foi um thriller de um ano passado, quem sabe, não sei, mas fiquei com curiosidade em ler. Depois, a Viviana estava a desfazer-se de alguns livros e eu dei guarida a dois, onde eles foram um artista da fome e outros textos do Fernandes Kafka. Penso que serão mais na onda de contos. Eu, Kafka, tenho algumas coisas cá em casa, em particular nas estantes dos meus pais, mas eu tenho a impressão que só li, até agora ainda só li, é muito morfose. E este parece-me ser um livro de um tamanho razoável de ler. E o outro foi aqui, O Som e a Fúria, do William Faulkner, que é um livro que eu quero bastante ler, que tenho alguma curiosidade. Eu sei que já tenho este livro em inglês nas minhas estantes, mas é daqueles livros que são um pouco difíceis de ler e eu não sei se não vou querer ler ou numa edição ou noutra, ou se ler em ambas. A Sofia de Daly Magassi enviou-me esta t-shirt super geek do Senhor dos Anéis. É máximo. E brilha no escuro e tudo. Juntamente com este livro, Lendas, do Gustavo Adolfo Becker, que é de um autor espanhol e que ela me tinha recomendado a ler e estou super curiosa em fazê-lo. Depois, são muitos livros. A Paula enviou-me três livrinhos. Uma BD, Lenord, de Roman Deerth. Eu não conheço esta BD, mas parece que vai ser algo interessante. Enviou-me também A Mulher Que Tentou Matar O Bebé da Vizinha, da Ludmila Petrochev... Ah, boa, fantástico. Petrochevskaya. Vimos fingir que eu não disse este nome muito mal. É um livro de contos de humor negro e pronto, humor negro é a minha paraia. É um livro que eu por acaso já gostava de ler. Também me envi um postal. Ah, e obviamente estava-me aqui a esquecer do bestiário do Júlio Cortazar. Por acaso eu não me recordo. Quem é que me estava a recomendar ler Cortazar? Não sei, não me recordo. Mas fiquei curiosa em ler este bestiário. E depois, a Olga enviou-me o caderno, se a t-shirt já tinha sido geek, este caderno ainda é mais geek. Um caderno com o ALF e o Hellboy. Se vocês nunca viram o ALF, é uma série de televisão dos anos 80. Às vezes ainda dá na RTP Memória. Eu pessoalmente gosto. Ele é um extraterrestre que tem uma obsessão em comer gatos. O Hellboy gosta bastante de gatos. Portanto, está explicado esta imagem. Adoro, adoro, adoro. E por último, o Sinto Prendas do pessoal, dos livros. Foi uma prenda que me deixou muito espantada. Inicialmente quase sem reação e depois do género, belisquem-me que isto não está a acontecer. A Ana do The Phoenix Flight ofereceu-me o Words Are My Matter, da Ursula Kelly Quinn. Que foi um livro que eu li este ano em formato digital, ou formato e-book. Do qual eu gostei bastante. É um livro de ensaios de uma autora que eu adoro. E que fala de muitas coisas que eu acho extremamente interessantes. Como literatura de género, em particular fantasífica ou científica, o papel da mulher, não só na literatura, como também na sociedade. E depois tem várias reviews ou introduções a livros. Incluindo, incluindo, uma introdução às obras do Saramago, para uma introdução a uma compilação de obras do Saramago em inglês, mas em formato e-book. Não interessa ao formato, não interessa que está muito interessante, por acaso testar... Aquilo que ela tem a dizer sobre o trabalho do Saramago é algo interessante. E há aqui alguns textos que eu vou querer regressar muito, em breve. Antes de dizer uma coisa, este foi um livro que eu recebi da Editorial de Avergência. É um livro que eu quero ler o mais depressa que conseguir. E que eu ainda não tinha conseguido pôr no book haul de Dezembro. Apesar dele ter saído... Se não foi mesmo no final de Novembro, eu acho que foi mais ou menos nessa altura. É este livro. É este livro. Custom Circus, volume 1. McCannan, do Michel Alex. Acho que é assim que se diz. É um livro de... Que mistura um pouco... Ai, como é que eu disse no outro dia? É que eu gravei o unboxing deste livro e depois esqueci-me de pôr no diário de leituras, porque o diário de leituras estava a ficar muito grande. Então esqueci-me dessa parte. E este faz lembrar um bocadinho o filme. Faz-me lembrar aquele filme com o Charlize Theron, o Mad Max Fury. Porque passa-se numa época em que as pessoas vivem de uma maneira nómada. O Oceano Atlântico já não é um oceano. É um deserto. As pessoas vivem em caravanas de trailers e camiões, em clãs de bikers. A vibe disto parece-me super interessante. E é um livro que eu tenho muita curiosidade em ler. Quando saiu este, saiu também o segundo volume. Portanto, para aquelas pessoas que não gostam de esperar... Que não gostam de esperar muito tempo para ler logo o segundo volume de uma série, é boa porque podem arranjar os dois livros de uma vez. Eu estou muito curiosa com este e espero lê-lo muito em breve. Agora, outros livros que eu recebi pelo Natal. Que foram livros que eu recebi da minha família. Primeiro, aqui. Uprooted, da Naomi Novick. É um livro que eu tenho bastante curiosidade por ser um reconto... Não caias. Um reconto de uma... De um conto tradicional. E, portanto, é só isso que eu sei dele. E vai ser um livro que eu vou querer ler agora em Fevereiro. Daí ele estar aqui na minha lista de livros recebidos no Natal. Depois, também é um livro que vai sair o terceiro desta trilogia no próximo ano. E por isso mesmo eu quis comprar o segundo agora. Antes que haja uma corrida a estes livros em segunda mão. O Bring Up the Bodies, da Hilary Mantel. O primeiro livro... Esta é aquela trilogia da Hilary Mantel sobre o Thomas Cromley. Cromley? Crom... não. Cromwell. Cromwell. Eu não quero demorar muito tempo neste vídeo. Mas são muitos livros. Portanto, eu estou... O meu cérebro está a funcionar mais depressa do que aquilo que eu falo. E depois, dá a geneira. Este é o segundo livro desta trilogia. Eu ainda não li o primeiro. Mas... Que é o Wolf Hall. Mas estou muito curiosa em fazê-lo. Qualquer maneira, estes livros são uns fantásticos. Calha, má sozinhos. Portanto, vai ser algo com que eu tenho que me compenetrar e ler com muita calma. Ou não. Shirley Jackson, mais um para a minha coleção de livros da Shirley Jackson. É o Live Among the Savages. Eu espero bem que a Penguin edite os dois livros que me faltam. Porque as edições que existem são edições de Penguin dos Estados Unidos e que ficam um bocadinho caras. Enquanto que este fica com um preço bastante acessível. Portanto, se me estiveres a ouvir Penguin, obviamente você sei que não estás, mas não faz mal lançar estas coisas assim, às vezes, para o ar. Lança o Raising Demons, que é a continuação deste. E o Come Along With Me, que foi o último livro da autora. Bom, Live Among the Savages é um livro de crónicas que supostamente deviam ser realistas, mas que têm muita ficção à mistura. Em que a autora fala sobre as aventuras e desventuras da sua família. Eu acho que é um livro que tem um tom completamente diferente da ficção da autora. E que me deixa com muita curiosidade em ler. Depois, um outro livro. Find Your Artistic Voice, da Lisa Congdon. Então, eu gosto imenso desta artista. Já é o segundo livro que ela escreve, assim, de... Não ficção para artistas. Este é o The Essential Guide to Working Your Creative Magic. Este livro saiu o ano passado, salvo erro. Ou já foi este ano? Aquelas perguntas parvas. Pessoas às vezes não se lembram, não, saiu ainda este ano. Portanto, é um livro que eu tenho alguma curiosidade. E por isso mesmo aproveitei as prendas de Natal para receber este livro. E um livro que não era necessário, mas que é completamente a minha cara. E eu adoro este livro. É o Paperbacks from Hell. Depois de ter lido o Monster She Wrote, eu tinha que arranjar este livro. E isto é fantástico, fantástico. Para já, eu gosto imenso deste tipo de capas, de Paperbacks antigos. E basicamente o que este autor foi fazendo ao longo do tempo foi tentando arranjar Paperbacks. Muitos têm capas muito estranhas. Também há histórias interessantes. E depois há, pronto, há análise disso tudo. Isto é uma edição americana. Este livro só existe nos Estados Unidos. Portanto, eu consegui apanhá-lo a um preço muito interessante no Book Depository. E eu fiquei muito contente. Mas sim, isto foi prenda. Eu é que escolhi a prenda e comprei a prenda e depois... Enfim, cá em casa isto funciona um bocadinho assim. Um livro que foi uma surpresa, mas também foi muito interessante, é este. Que é O Jogo da Glória. Século XX mal visto pelo desenho de humor. E basicamente o que isto tem são várias ilustrações e cartoons ao longo do século XX sobre várias temáticas diferentes. E vários desenhos de humor que vão acompanhar essas temáticas. Como por exemplo... Este. Vários estilos. O século XX foi particularmente rico neste género de desenho de humor. Normalmente nós temos a mania que... Ah, que lá fora é que é, mas nós temos muito bons artistas. Cá, sempre tivemos. Uma parte das vezes não lhes damos valor nenhum. E eu acho que este livro é uma boa maneira de dar valor a esses artistas. É uma edição... Isto foi uma exposição que foi feita... Foi feita... Já não sei. Em que museu? Museu da República provavelmente porque isto foi comissariado pelo Presidente da República. Essa parte é que... Enfim... Já tenho opiniões sobre isso, mas não são para aqui. Não são relevantes aqui para este assunto. Recebi também este livro. The Organic Artist. Make Your Own Paint, Paper, Pigments and Prints and More from Nature. Eu tenho estado com bastante vontade de experimentar, por exemplo, fazer papel reciclado. Portanto, este livro acho que me vai ajudar e tem também várias maneiras de fazer tintas naturais e acho que é interessante para algumas das ideias que eu tenho para o futuro. E depois, esta vez estou de livro também, que é sobre serigrafia, Screen Printing, The Ultimate Studio Guide from Sketchbook to Squeegee, do Print Club London. Eu não sei se existem livros em português sobre estas temáticas. De qualquer maneira, este livro é bastante bem referenciado. Lá está, tem uma coisa que acompanhar desde a ideia até o projeto finalizado. É isso. Para alguém que aprendeu a fazer serigrafia um bocadinho sozinha, é interessante. Também recebi este guia. Mais simples do que aquele livro que está ali. A única diferença é que este está em alemão e eu vou ter que o traduzir para o perceber. Porque... Ich nischpa... Como é que é? Ich nischpreis Deutsch. Basicamente, eu não falo alemão. E agora os livros que eu comprei, que também são alguns. E isto já está a ser um vídeo super longo. Da Editorial de Emergência, comprei o Almanac Steampunk de 2019. Que é uma publicação feita pela Editorial de Emergência. Foi um fantástico. E liga Steampunk Lisboa. Já o li. Tem algumas coisas interessantes. É uma maneira de... Não necessariamente perceber o movimento Steampunk. Mas de ver algumas coisas que são feitas dentro deste movimento. Em Portugal. Fui enganada neste livro. No Diosian at the end of the lane, do Neil Gaiman. Porque eu saio recentemente uma nova capa que é ilustrada da mesma maneira como algumas que eu tenho também desta edição. O ESPN era este. É o mesmo, infelizmente. E eu comprei o livro. Estou adentrermada a achar que tinha conseguido a nova capa. E não. Vem com a capa antiga. Ainda não sei o que é que vou fazer. Este livro é uma coisa boa. Que é a letra para um livro deste tamanho. É uma letra normal. É um livro que eu quero muito ler. Mas não era esta a capa que eu queria. Mas se todos os problemas fossem esse, o mundo estava muito bem. Depois, ainda do Gaiman, comprei o The View from the Cheap Seat. É um livro que tem várias coisas de não ficção do autor. Eu tenho acompanhado o autor nas redes sociais. E, portanto, fiquei com bastante vontade de ler coisas escritas, portanto, a não ficção escrita por ele. Que eu acho que pode ser igualmente interessante. Ou tão interessante quanto a sua ficção. Fui buscar o livro Zombie, da Joyce Carol Oates. Que foi um livro que eu li este ano e que teve um grande impacto em mim. Ou, pelo menos, algum impacto. E eu queria tê-lo em formato físico. E agora, já está aqui. Ainda da Hilary Mantel. Comprei o Beyond Black. Comprei. O Beyond Black. Que é uma história que se passa, eu não sei muito bem, eu penso que seja no século XIX. E a personagem principal deste livro é uma medium, medium. E, portanto, acho que vai ser algo interessante. E, supostamente, é uma história de fantasmas. Mas, não sei, eu achei que a sinopse era super interessante. Eu gostei imenso de ler este ano o livro que li da Hilary Mantel. Porque o que eu sabia da autora é que, potencialmente, os livros dela eram difíceis de ler. E eu penso que aquela trilogia sobre Cromley, que seja um bocadinho difícil de ler. Mas que este talvez seja mais acessível. E, por último, tenho três livros de uma autora que eu tenho muita curiosidade em ler. E que existem umas edições absolutamente fantásticas da Vintage, com umas capas lindíssimas. Mas eu não sei se foi a custar. E eu não consegui decidir por um livro. Portanto, tive que decidir. Tive que encomendar os três que eu achei que eram mais interessantes da autora. A autora é a Iris Murdoch. Penso que ela seja irlandesa. Este é o The Bell. Uma pequena comunidade. Um mosteiro. Freiras. E um sino. The Sea, The Sea. Também da mesma autora. Por acaso, estes vieram em edições a fazer pandan. Que me deixa sempre muito contente. Supostamente esta é uma história de amor. Não faço a mesma ideia. Eu sei que, na altura, li as sinopse. E eu sei que este é um dos livros mais conhecidos da autora. Estes dois, eu penso que existem traduzidos para português pela Relógio de Água. E, por último, o Black Prince. Que é aquilo que eu tenho mais curiosidade em ler. É sobre uma personagem um pouco estranha. Diz que é um thriller intelectual. Vamos ver o que é que isso significa. E eu tenho muita curiosidade em ler esta autora. Vamos ver o que é que eu vou achar dos livros dela. Este foi o meu book haul de Natal. Foram muitos, muitos livros. Eu não estava à espera de receber tanta coisa. Eu não estava à espera de receber tantas surpresas de pessoas relacionadas aqui com a comunidade do Booktube. Eu já lhes agradeci a todas, acho eu. E se não agradeci, volto a agradecer. Por acaso ainda não agradeci a uma pessoa que lhe tinha mandado uma mensagem. Sim, és tu, Paula. Eu não tinha falado contigo ainda. Obrigado pelos livros. Eu acho que vou gostar imenso de os ler. E, antes de tanto, vou terminar o livro. Sim, devia estar a terminar o Charles Dickens. Mas isso é outra conversa. Vou terminar o vídeo por aqui. Há mais livros para ir para fazer book haul. Mas vocês só irão vê-los em Janeiro. E espero que tenham tido um bom Natal. Se com muitos livros ou com poucos não interessa, interessa é que tenha sido um bom dia. E que tenham estado com quem gostassem de estar. Ou que tenham passado da melhor maneira. Da melhor maneira. Ok, é isto que eu quero dizer. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.